O dia do soldado foi celebrado no 58º Batalhão de Infantaria Motorizada com a apresentação da tropa Solenidade de Boina Verde Oliva celebrado pelos soldados com os familiares. Aconteceu também a colocação de foto no mural de bravura além da entrega de comenda aos soldados que se destacaram como atirador combatente, aptidão física e praça distinta. A data homenageia um grande militar brasileiro, Duque de Caxias, que nasceu em 25 de agosto de 1803. O dia que a gente reverencia o Duque de Caxias, nosso patrono. Então é uma data que em todo o Brasil, em todo o território nacional, todas as organizações militares, nesse dia, ela comemora o dia do soldado. Dia 25 de agosto, que é o dia do nosso patrono, o dia do nascimento do Duque de Caxias. É um dia muito importante para o Exército Brasileiro, o dia em que comemoramos o dia do soldado, que ele é comemorado, na verdade, no dia do nascimento do marechal Duque de Caxias, que é o patrono do Exército, de forma que é um momento muito especial em que nós comemoramos essa data e aproveitamos para abrir as portas da nossa unidade para comemorarmos juntos com a sociedade do Vale da Araguaia. O comandante do 58 também recebeu uma moção de aplausos entregue pelo presidente da Câmara de Barra do Garças. É uma grata surpresa receber essa moção de aplausos em função da minha promoção ocorrida em abril, que é natural na carreira do militar do Exército Brasileiro, de forma que eu receba essa moção com muita satisfação, muito orgulho e agradeço ao vereador Pedro Filho e à Câmara Municipal de Barra do Garças por essa homenagem. Queremos parabenizar o Exército Brasileiro, sou egresso daqui também, das fileiras, e prestigiar esse momento do Dia do Soldado é importante, porque nós vimos o tão importante que é a segurança feita no país inteiro e Barra do Garças aqui, embora o quartel esteja sediado em Aragarças, representa toda a região do Araguaia. Então, parabéns por esse dia e realmente estamos aqui fazendo uma homenagem ao coronel pelos trabalhos que ele tem prestado em toda a região do Araguaia e ele vai levar essa lembrança aqui de Barra do Garças da Câmara de Vereadoras. O prefeito de Aragarças, município onde está situado o batalhão de infantaria, destacou o apoio prestado ao município pelo Exército Brasileiro em outras áreas. Durante o nosso mandato, já de um pouco mais de um ano e meio, a gente tem contato com a parceria do Exército Brasileiro, seja no combate a incêndio, que estamos tendo esse problema agora, seja na limpeza urbana, seja na condução, no auxílio à reforma de alguns edifícios. O Exército aqui, que faz um trabalho tão bacana, apoia tanta comunidade aqui e ajuda muito também a segurança pública. Então, a gente se faz presente aqui para comemorar essa data junto com os colegas. É uma data importante para a gente, principalmente, em especial para mim, que sou filho de militar, sou da Polícia Civil, então a gente veio aqui, não podia deixar de vir aqui prestigiar essa data importante aqui para os nossos irmãos aqui de 58. Faz parte da tradição aqui do Exército fazer a comemoração do Dia do Soldado e a Polícia Judiciária Civil, como parceira desse órgão tão importante, Seguramente a Pública, vem prestigiar um dia tão importante dentro dessa instituição como é hoje o Dia do Soldado. Existe uma diferença entre o soldado do Exército e o soldado da Polícia Militar, que é o serviço militar obrigatório e o nosso, um concurso público bastante difícil, são homens mais velhos, concurso superior, né? E, coincidência aqui em Aragarças, a maioria dos nossos soldados é formada em direito. Então, estou hoje aqui acompanhando essa solenidade, a gente agradece pela presença e acompanhada aqui do soldado Cruz, um soldado combatente aí nas ruas de Aragarças. Para o juiz, a parceria entre a sociedade civil e o militarismo é fundamental para a democracia e para a nação. O Exército Brasileiro tem uma história, uma história rica, uma história de defesa do nosso povo, uma história de defesa da democracia. Ao longo dos nossos anos, desde tempos imemoriais, o Exército Brasileiro tem seu papel. O Mato Grosso, nós temos o Marechal Rondon, provavelmente um dos maiores brasileiros da nossa história, que é daqui, andou aqui pelas nossas terras, aqui pelas ruas de Aragarças, de Barra do Garças, há muitos anos. Então, merece todo o nosso prestígio, todo o nosso respeito.